Bom dia! Tudo bem, gente? Hoje é quarta-feira. Eu já tô perdida nos dias da semana. Ontem eu não gravei vlog pra vocês, mas eu gravei lá no Instagram, nos stories. Então, tá alguém malmando aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é mandapitch, exatamente igual aqui o nome do canal. E hoje eu vou gravar vlog pra vocês. Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu comprei umas coisinhas ontem na Dollar Tree. Umas caixinhas de presente que eu vou fazer pros meus amigos aqui do condomínio e tal, da igreja. Eu vou fazer brigadeiro de Thanksgiving. As caixinhas são de Natal, mas assim, não tinha caixinha de Thanksgiving. Então eu tive que comprar a que tinha, entendeu? Aí eu vou fazer brigadeiro pra eles. Todo mundo ama brigadeiro, né? Então eu vou colocar na caixinha. Eu vou mostrar pra vocês. As caixinhas são muito fofas. Tinha aquela caixinha linda. Eu mostrei tudo lá nos stories. Que não está mais disponível, né? Porque esse vídeo não foi gravado hoje. E aí... Ainda temos neve. Não está nevando hoje, mas ainda temos a neve de antes de ontem. Porque está frio, então a neve não está derretendo, né? E eu vou editar agora o vídeo pra liberar pra vocês o vídeo de hoje. Eu estou postando vídeo quase todos os dias. Então você tem que ficar ligadinho aqui no canal pra assistir. E amanhã é Thanksgiving. E eu comprei um peru. Não ia fazer peru. Ia ter arroz, salada, fricassê de frango, que minha amiga vai trazer. E tinha salmão. Então você pode fazer o salmão. Mas o Steve quer o peru. Porque é a tradição do Thanksgiving. Ano passado a gente não teve. Eu fiz uma bacalhoada. Minha amiga estava aqui. A memória de vocês acabou. Tive que deletar alguns vídeos aqui da câmera. Que eu já até postei os vídeos. Nem sei porque eu não deletei. Esse ano vai ter peru. Porque temos que seguir a tradição. Eu não sei fazer peru. Nunca fiz peru na minha vida. E Steve vai me ajudar amanhã. Então com certeza eu vou gravar pra vocês. E... Eu não sei o que vai ser desse tipo peru. Mas eu espero que fique bom. Eu sei que ele tem que ficar... Eu peguei uma receita na internet. Tem que ficar... O que foi, meu amor? O que foi? Ela... Ela... Enfia tanto a cara assim no peito pra mamar. Que ela não consegue respirar. Eu peguei uma receita na internet. Tem que ficar 3 horas e meia no forno. Então a gente tem que começar a fazer cedo. E... E hoje também eu tenho que gravar dois vídeos. Eu já tô enrolando muito pra gravar. Mas de hoje não passa. Que é... O meu relato de parto. E quanto custou o meu parto. Já adianto. Que foi o olho da cara. Quem quiser chutar. Chutem aqui embaixo. Vai. Coloca um valor aqui embaixo. De quanto vocês acham que custou o meu parto. Quem chegar mais perto. Ganha uma estrelinha dourada. Já são duas e vinte da tarde. E eu nem almocei. Eu tô morrendo de fome. Ai. Mas eu só terminei de editar o vídeo agora, gente. Editar vídeo. Demora muito. Porque tem que ficar procurando música. E coloca. E... Tem que cortar. E assiste. Aí corta as partes que estão em excesso. Aí assiste de novo. E aí vai ajustando o áudio. É demorado. Então... Eu terminei agora. Eu gastei duas horas pra editar esse vídeo. Duas horas. Minha amiga também me ligou. A gente ficou no telefone. E... Faltam dez minutos pro vídeo terminar de... Exportar. Geralmente os vídeos vão pro ar às duas da tarde. Então... Acho que hoje vai tipo às três. Até conseguir dar upload no YouTube. Demora um pouquinho ainda. Só que alguém tá aqui, né? Aí eu não consigo me concentrar. Porque tem um bebezinho no meu colo. E se eu ousar... Levantar e colocar ela no berço. Ela acorda imediatamente. É muito espertinha essa minha. Aí... Pra eu ter sossego. E conseguir fazer o que eu preciso. Que a gente tá vídeo. Eu deixo ela aqui. Não adianta, né? Brilhar... Contra... A vontade da criança. Ai... Mas agora eu vou levantar pra comer. Vou até colocar ela no berço. Porque... Né? Não dá pra comer com ela no colo. Vou mostrar pra vocês, gente. É imediato. Eu espero que dessa vez... Ela faça eu pagar a língua. E ela não acorde. Eu realmente espero. Mas eu duvido. Vamos lá. Como é que eu vou tirar esse computador daqui? Olha só. Pr energias. É. Comprar. Sueli. Para comer. Seis. Ad Tchau, tchau. Eu disse. Antes ela tinha um ninho aqui no meu berço, ela começou a reclamar, começou a querer espaço. Aí eu tirei. Aí ela fica assim, se esparramando e acorda. Eu vou deixar ela aí. Vamos ver quanto tempo ela vai ficar. Quanto tempo? Até chorar. Né? Sua cara de pau. Cara de pau, você. Cara de pau. O que é isso que eu tô fazendo esses barulhinhos? O que é isso? Acho que eu encontrei o esquema, gente. O esquema é colocar ela pra dormir no car seat. Olha lá. Ela acorda, mas ela volta a dormir sem reclamar. Coloquei até um Mickey ali passando na televisão pra ela assistir. E ela assiste. Ela fica olhando. Eu coloco ela na cadeirinha ali na frente da TV e ela fica assim. Agora eu tenho que fazer uma coisa mais linda. Ai, agora eu tenho que fazer os brigadeiros. Eu falei pra vocês que eu comprei as caixinhas, né? E flores. Olha que lindas. Eu recebi também uma caixinha da Truss. Eles me mandam produtos. Olha só. Tenho que abrir. E vou mostrar pra vocês as caixinhas que eu vou colocar nos brigadeiros. Aqui, ó, fica o aquecedor e o ar-condicionado. Aí dá pra meio que usar de armário pra algumas coisas. Não cabe muita coisa não, mas... Uma coisa ou outra eu consigo enfiar ali. Olha só que lindas. A loja é essa aqui, ó. Dollar 3. Aí são essas caixinhas. Um dólar cada uma. Aí eu comprei de diferentes estampas. Comprei sete, eu acho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, sete. Então, ó, tem essa aqui. Tem essa de biscoitinhos. Aí essa aqui são árvores e presentes. Tem essa desse xadrezinho vermelho. Aí tem essa aqui de flores. Também achei bem bonita. Mais uma de biscoitinho. E essa aqui de flocos de neve. Lindas, né? Aí é de latinha, ó. Aí eu vou fazer os brigadeiros. Eu acho que vão caber... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas eu acho que vão caber dez em cada. Ai, vai acordar a menina. Não posso acordar ela agora não. Porque eu vou começar a fazer o brigadeiro. E se ela chorar, e como que eu vou largar o brigadeiro? Queimando, né? Então são seis pessoas que eu vou dar. A vizinha da frente, a minha vizinha ali do lado. Que me deu um tanto de roupinha pra Melanie. O casal que me deu aula do templo. Que é um casal de velhinhos muito fofinhos. O meu vizinho de cima. Que também é muito bonzinho. Quantos já foram? Um, dois, três, quatro. Falta um, dois. A Carol, que é a senhorinha que mora aqui do lado também. No mesmo andar que eu. Sobrou mais um. Não sei. Não sei. Vou pensar pra quem vai ser esse outro. Definitivamente, o Carse é a salvação da minha vida. Porque já tem uma hora que ela tá dormindo. Uma hora. Uma hora. Eu vou deixar ela só no Carse agora. Eu vou trazer até o carrinho. Porque aí eu fico balançando no carrinho. Eu coloco ela lá. E ela vai dormir. Como eu não pensei nisso antes? É que na verdade o Carse sempre ficava no carro. Eu nunca trazia pra casa. Só que agora, como tá nevando. Eu não quero tirar ela e trazer pra casa, tipo, no colo. Porque pode ficar com frio. Então eu deixo no Carse. Coloco o cover do Carse. É a capa do Carse. da cadeirinha do carro, né? Eu esqueci o nome em português. Que não é a tradução, né? Bebê Conforto. E aí eu coloco a capinha e trago ela pra casa. Protegida do frio. Tá ali quietinha, quietinha. E aí eu coloquei o brigadeiro no freezer. E ele já esfriou. Aí eu uso essa manteiga aqui, ó. Pra colocar na mão. Que é um spray de manteiga. Eu acho mais fácil. E tem que pegar o granulado. Eu espero que seja o suficiente. Ah, e as forminhas. Eu preciso fazer 60 brigadeiros. Não sei se duas latinhas são o suficiente. Pra esse tamanho de brigadeiro aqui. Mas eu espero que seja. Ó, coloquei 10 forminhas aqui dentro da caixinha. E vai ser isso mesmo. Não dá pra colocar mais. Porque senão amassa. Então vamos 10. Ela me acordou, dei um banho nela. Você tá secando. A gente acabou de assistir o vídeo que eu postei. Nossa. Aqui. Aqui mesmo. Exato. Quem lembra o que aconteceu aqui neste show? Você lembra? Neste show. O que você fez aqui? Você lembra? Sem vergonha. Ai, eu postei o vídeo hoje aí. Coloquei pra ele assistir. Morreu de rir. Ai, a gente ri de desespero, né? Porque... Ele queria pôr o chão, pelo menos. Mas não fui eu. Né? O chão e o tapete. Mas eu lavei a toalha. Você só gravou. Eu lavei a toalha, pelo menos. Então ele vai... Vai colocar roupa nesta criaturinha antes que ela pronte de novo. Ok. Pô, que nós? Ai, cara dela. Vai estar solucionando. Cuidado pra ela não ficar com frio. Com frio. Frio. Agora a gente coloca a fralda embaixo, antes de qualquer coisa. Mas eu uso esse desitinho aqui com ela, ó. Nela, né? Muito bom. E ela já está usando roupinha de 0 a 3. Ela ainda usa algumas recém-nascido, porque... Cada roupinha, gente, é um tamanho diferente. Mas eu vou colocar esse pijaminha aqui de 3 meses. Nela. E eu acho que serve. Porque ele é um pouquinho menor do que os outros. Agora, esses aqui já são maiorzinhos. São de 3 meses também. Mas... São maiores. Sei lá por que que eles fazem isso, né? Ó, esse aqui... Serve nela, eu acho. Ah, não. É outro que ela usou, que ele era de recém-nascido. É quase igual. O pijama é de unicórnio também, da mesma cor. Mas é outro. E esses aqui são menorzinhos. Aí eu separei a gaveta assim, tipo... Aqui. Aqui, pijama. Esse aqui é aquele que ela estava com o amarelinho hoje. Que ele é tipo um vestidinho, assim, com um elástico embaixo. Bem grandinho. Que é mais fácil trocar a fralda. Aí aqui eu coloquei pijama. Os menores aqui. Os maiorzinhos aqui. Aí aqui tem esses macacões. Esses aqui são com pezinho. Esses aqui são sem pezinho. Aí eu dividi assim. O Steve odeia colocar... Odeia. Odeia. Odeia nela. Ele odeia passar pela cabeça. Porque ele fala que sempre parece que está machucando. Parece. Mas ele não está. Pode ser que esteja, mas se você fizer com cuidado, dá tudo certo no final. Acho que você está pegando o contrário. Não, está certo. Não, está certo.